Música Primeiro-ministro, o seu docente, Cira Torradia, processo de ensino e aprendizagem, bem estudante. Em avançamento, primeira pedra, edifício, rua e aniversário da paz, Primeiro-ministro, o Cairela Senana Guzmão, preocupa o processo de ensino e a Universidade de Cira e Araylaran. No mês, se o governo, o seu docente, Cira, a tua dia, Cira, e a ensino e aprendizagem, bem estudante Cira, quando ele for mais a razão de funcira, ele é o qualidade, ato servi-nosão. Então, a razão de funcira, o seu docente, Cira, e a minha prática, a noite, a noite, tem a dia, com o lorano, ai, a luz da sina, e da validity do o estilo a barbara, 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 a colir o balão, ai, nenes, irá com o estilo a quero ir. Tem a dia, moço. Não é naranão, não é naranão? A todo naranão sai da leter. O que é que você compenetra, você sente e tem a participação e a mudança na criação de base fundamental. O que você mantém? A gente não tem que ter uma pessoa que não tem, não tem que ter uma pessoa que não tem. Persistência, consistência. Vou te ver, mas que muito caráter e tem muito caráter, que mora a ser minha. Persistência, a verdade existe e a avancar. Já não é fácil. e te resorve esse problema ainda, então vai falar e te resorve esse problema. Não é na fatia. Quando vai lá, é claro, não é. Mas, sei que é que tem? Bebe. Bebe. Não é? Tem que ir visando. Tem que ir persistência. Consistência também. Consistência também. Tem que ir meeting. Quando o tempo todo seени, é lhe termo de lá, tem que ir meeting. Lá é amadar, oi, oi! e a lua de indignia, 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 e a lua de indignia. Persistência, consistência. E nós fundei-la a ter lua de indignia, e a lua de indignia, e a universidade. Nós não estamos lá a palavra de mim, mas, me assegure-me a ir-te-n-me. Nós estamos lá, e a lua de indignia, e a lua de indignia, e a lua de indignia, e a lua de indignia. Edificio Rua LBC Hari Irland Pass, Makanesan, Edificio Centro Estudio Estratégico da Pass, no Edificio Quairala Building 1º Marituda Costa, Ximen.